Música Foi realizada o lançamento da campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho no Piauí. Com o tema conhecer para prevenir, a campanha busca realizar ações de prevenção e combate aos acidentes e doenças ocupacionais do trabalho no estado. Para sabermos mais informações sobre a campanha, nós vamos conversar a partir de agora com a Auditora Fiscal do Trabalho e Coordenadora do Projeto de Prevenção de Acidentes, Flávia Lorena. Boa tarde, coordenadora. Seja bem-vinda à LEP TV Primeira Edição. Boa tarde, obrigada. Qual foi o intuito, então, do lançamento dessa campanha? Nós tivemos lá na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego a abertura da CAMPAT, que é a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, que a gente chama de Abril Verde, um mês que a gente busca a conscientização das pessoas, da sociedade, dos empresários, acerca dos acidentes de trabalho, das formas de se evitar um acidente de trabalho, das consequências que se tem em razão de acidente de trabalho que são graves para a sociedade. Qual a importância de discutir esse tema na sociedade atual? A importância é porque os acidentes de trabalho, ele traz severos prejuízos de todas as ordens, né? Prejuízos emocionais para o trabalhador, para a família do trabalhador, prejuízos, inclusive, financeiros. Porque o Brasil, ele tem um custo de mais de 11 bilhões por ano em razão dos acidentes de trabalho. Isso são dados que se tem apenas com os custos que se tem na Previdência Social em razão dos benefícios previdenciários que são pagos a um acidentado do trabalho. Todavia, a gente sabe que não são apenas os custos com os benefícios previdenciários, mas também tem um custo, por exemplo, que o SUS tem ao atender um trabalhador acidentado. E esse custo a gente não tem dados e números acerca do valor que seja, que se tem por ano, mas que se estima-se que chegam a mais de 80 bilhões por ano em custos que o governo federal tem com esses trabalhadores em razão dos acidentes de trabalho. Os acidentes de trabalho que acontecem tanto em empresas públicas como privadas, são os mesmos princípios, os mesmos cuidados? Exatamente. Existe em nosso ordenamento jurídico 36 normas regulamentadoras. São normas que são voltadas exclusivamente para se tratar da segurança e da saúde no trabalho. Então, para você ter uma ideia, existe uma norma, que é a norma regulamentadora número 18, que trata exclusivamente da segurança e da saúde do trabalhador na construção civil. É aquela norma que vai trazer preceitos técnicos de como se deve montar uma estrutura de um andame, de como se deve montar um elevador, um elevador a cabo, um elevador de cremalheira. É aquela norma que vai falar das proteções que tem que ter na obra para evitar que um trabalhador caia, por exemplo, da décima laje de um prédio quando ele está em construção. Então, existem normas regulamentadoras que vão tratar de cada um desses assuntos e que devem ser observados tanto por qualquer empregador, por qualquer pessoa que coloque um trabalhador à sua disposição em razão de alguma atividade econômica. E, Flávia, qual o papel, então, do auditor fiscal no acidente de trabalho? Bom, o papel principal do auditor fiscal do trabalho é prevenir os acidentes de trabalho. Nessa área de saúde e segurança é prevenir os acidentes de trabalho. É realizar fiscalizações nesses setores principais em que existem os riscos principais, principalmente como construção civil, indústria, com vistas a orientar o empregador, orientar os trabalhadores e adotar as medidas necessárias, inclusive as medidas punitivas, quando se encontram as irregularidades, que seriam, por exemplo, as autuações, lavrar os autos de infração, quando você encontra uma irregularidade, por exemplo, em uma obra, por estar com um andame inadequado ou por não ter uma proteção coletiva em uma periferia de obra, a gente lavra os autos de infração. E a gente também tem o papel de embargar e interditar. O embargo e a interdição são medidas urgentes, são medidas de paralisação. Então, quando se constata em que uma obra oferece muitos riscos ao trabalhador, riscos esses que são graves e iminentes, ou seja, riscos que podem levar à morte do trabalhador ou acidentá-lo de forma grave, de forma fatal, a gente embarga a obra, a gente paralisa a obra, de maneira que o empregador só vai poder voltar a executar a sua atividade quando ele regularizar e sanar aquelas situações irregulares que poderiam levar um trabalhador a óbito. Coordenadora, além da construção civil, que outras áreas de trabalho são enquadradas aí como as principais provocadoras ou causadoras de acidentes de trabalho? Olha, de forma, em primeiro lugar, de forma nacional, a gente tem a atividade de transporte, né? O transporte de cargas, o transporte de passageiros nas rodovias é o primeiro lugar no Brasil, ele é o que tem mais acidentado em razão das jornadas de trabalho que são exaustivas e que, inclusive, não se respeita os intervalos que são regulamentados em lei. Então, a gente já chegou em fiscalizações, mês passado, por exemplo, nós fizemos alguns operativos no setor de transporte e eu, por exemplo, verifiquei numa fiscalização que um motorista, num determinado dia, ele tinha feito quatro viagens de quatro horas, cada uma dessas viagens. Saiu de uma cidade, veio para Terezinha, voltou de Terezinha para essa cidade, depois da cidade para Terezinha e retornou para essa cidade. Na hora, ele chegou na cidade do interior a qual ele estava, o destino dele, às 12h15. Às 12h30, ele pegou o carro e retornou para Terezinha, ou seja, ele teve 15 minutos de intervalo, de descanso, entre aspas, né? Porque é aquela hora que embarca os passageiros. Então, como ele me disse, quando dá para almoçar, eu almoço. E eu almoço em pé. Quando dá para dormir, dorme. Quando dá para dormir, dorme. E aí, no outro dia, ele pega aquela jornada de novo às quatro horas da manhã, ou seja, ele não teve um intervalo de 11 horas de descanso, né? E a lei do motorista é até mais flexível, ela permite uma jornada de descanso entre uma jornada e outra de um dia de nove horas. A meu ver, de acordo com a visão da auditoria, também já é uma afronta, porque o motorista vai dirigir cansado e aí ele não coloca só em risco a vida dele, mas ele coloca em risco também a vida dos passageiros e a vida de todas aquelas pessoas que ele vai cruzar ao longo da estrada, né? Coordenadora, e no caso das profissões de riscos, como seguranças, policiais, como é que é trabalhada essa questão da segurança do trabalho? Olha, como o número de auditores fiscais do trabalho no Estado, na verdade, no país, ele é pequeno, a gente tem que focar a visão da gente de saúde e segurança para aquelas atividades que são de maior risco. Então, o nosso foco no Piauí, de trabalho na saúde e segurança, é na construção civil, porque é a atividade que mais acidenta. Eu diria que 80% dos acidentes que a gente tem informados são na construção civil e são acidentes graves, porque quando a pessoa cai na décima laje, ela vem a óbito. Então, eu não teria números para te falar dessas atividades que você me perguntou, porque a gente direciona o nosso foco para a construção civil e para o setor de transportes também. No caso, em relação aos números nacionais para os números do Estado do Piauí, como é que o Estado do Piauí se encontra, então, em relação à fiscalização e também à prevenção dos acidentes de trabalho? Olha, os dados de fiscalização em transporte, eles são dados nacionais, né? Porque, geralmente, o empregado, ele é empregado lá em Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul, mas ele vai passar pelo Piauí, ele passa pelo Ceará. Então, esses dados que a gente tem de acidentes na atividade de transporte são dados nacionais. Agora, a nível de Estado, a gente tem os dados da construção civil. Infelizmente, a nossa realidade aqui no Piauí, ela é muito ruim. É um setor que acidenta muito. Nós estamos, eu não sei te dizer exatamente a posição, mas as irregularidades que a Auditoria Fiscal do Trabalho encontra nas obras aqui no Piauí, são coisas que a gente não vê mais em outros estados. Quando eu ingressei na carreira, há 11 anos atrás, eu passei 3 anos morando em Goiânia, assumi o cargo em Goiânia. E, quando eu retornei ao meu Estado para trabalhar e exercer minha profissão aqui, eu me espantei com as coisas que eu encontro no dia a dia. Coisas que a gente não vê mais em outros estados mais desenvolvidos, certo? A gente verifica aqui o trabalhador, numa altura de 3, 4 metros, num andaime, que só tem uma tábua para ele ficar em pé e colocar ali o balde, a ferramenta de trabalho dele. Que não tem segurança nenhuma, porque a gente tem uma legislação que diz que o andaime tem que ter toda a forração dele completa, ele tem que estar fixado nas estruturas. O próprio andaime tem que estar fixado na estrutura do prédio para evitar que ele caia, certo? E leve os trabalhadores junto com ele ao chão. Então, são situações graves que a gente encontra, mas não encontra mais em outros locais. Então, Flávia, para a gente finalizar a nossa entrevista, qual a importância dessa campanha até que dia ela dura e quais são as principais ações que serão desenvolvidas? Durante todo o mês de abril, nós vamos realizar operativos. Operativos, especificamente no setor da construção civil, buscando combater as irregularidades no trabalho em altura, porque esse é o principal motivo de morte na construção civil. E vamos também fazer operativos nas rodovias, para fiscalizar a jornada de trabalho dos motoristas. Serão operativos ao longo do mês. E essa campanha, ela busca tanto conscientizar a sociedade, conscientizar o trabalhador, conscientizar o empregador. E vamos encerrar, no final do mês, lá no auditório do CREA, no dia 28, vamos encerrar também com várias palestras de auditores fiscais de trabalho e outras autoridades, acerca dos riscos que existem nas atividades de trabalho, além do trabalho preventivo, porque esse também não pode parar. Então, a gente vai fazer os operativos nas rodovias e os operativos nas obras, sendo que, nesse mês, nós vamos designar o maior número de auditores fiscais de trabalho para realizar esses operativos. Tá ok, então a gente agradece a participação da Flávia Lorena, ela que é auditora fiscal do trabalho e também coordenadora do projeto de prevenção de acidentes. Muito obrigada pela sua participação, Flávia, uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Boa tarde, eu que agradeço. Boa tarde.